Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Gente, eu vou mostrar pra vocês a nova loja do Avatar World. É isso mesmo, gente. Eu vou mostrar tudinho. Não somente o spoiler, né, com alguns segundos. Mas eu vou mostrar. Como vocês podem ver, a loja já tá liberada. Mas detalhe, não é pra todo mundo. Então, quem assistir esse vídeo vai poder ver primeiro. Então, bora lá, pessoal. Olha só, a primeira imagem que temos da loja é essa aqui. E que loja linda, né, gente? Olha a nossa funcionária que apareceu lá no spoiler, né? Aqui tem um bebê muito bonitinho. Tem vários acessórios. Como a gente imaginava, não vai ser só make. Olha só, já tô vendo que tem ali umas canecas, né? Caneca em formato de gatinho. Será que vai ter coisa pra gatinho, gente? Olha só, tem até esse negocinho aqui muito bonitinho. Essa bola, legal, né, gente? Tem um monte de coisa super fofinha. Eu gostei bastante dessa recepção. Ela é no formato de raposa, né? Vocês tão vendo o formato dela de raposinha. Muito legal, muito bonitinha. Esse tapetinho também é muito top, gente. Olha só que legal! Uau! A gente abriu aqui. E o que que vem dentro, gente? Ah! Tá aparecendo. Será que que é isso? É brinquedo, gente? Ou é acessório? Será que que é isso? Deixa eu ver. Não, não é pra colocar no pescoço, gente. Não. Pra colocar no cabelo? Também não é pra colocar no cabelo. Mas o que que é isso? Gente, eu tô achando que não é pra gente. Eu tô achando que é pra pet. Porque tem o formatozinho de gato, ó. Eu tô achando que é pra colocar no pet, né? Essas outras coisas aqui, o que que é isso? Olha, tá toalha, né, gente? Toalha bem bonitinha. Aqui temos o cartão, né? Pra pagar nossas compras. Aqui tem as sacolas, né, gente? As sacolas muito bonitinhas. E desse outro lado aqui, vamos ver, gente. Vai ser muito legal, muito legal mesmo. Como apareceu lá no spoiler, aquele outro acessório, né, de cabelo, de ursinho. E veio luvas, gente. Luva. Luva, gente. Dá pra colocar, né, nos nossos avatares. Eu já tinha mostrado pra vocês na outra atualização que teve. Dá pra retirar a luva. E agora ela vai fazer parte do acessório dos nossos avatares, né? Pra colocar a luva nos nossos personagens. Gente, isso vai ser muito legal, muito legal mesmo. Além disso, eu tô vendo aqui, olha só, que aqui tem essa prateleirazinha, né? No formato de donuts, né? Olha, ela vai provar aqui as luvas, né? Olha que bonito! Fica muito legal, gente! Olha essa de florzinha! Ai, gente, dá pra gente montar looks, ó. Olha só! Ai, isso... Ah, será que é que é... Gente, pra colocar na cabeça, ó. Mas não é na nossa. Eu tô achando que é pra pet. Eu acho que é pra pet, sabia? Porque ela tá tentando colocar aqui no menininho, mas não tá dando certo. Então eu acho que é pra pet. Muito bem! Agora, vamos ver. Aqui desse outro lado tem mais acessório de cabelo. Tem mais luvas. Olha que lindas essas luvas, gente! Vem um monte. Me surpreendeu, sabia? Porque eu não imaginava, nunca imaginei que iria vir luvas, né? Olha só! Tem mais acessórios. Gente, eu acho que é pra pet, sabe por quê? O espelho tem o formato da pata de um gato, ó. E até mesmo as lâmpadas tem formato de gatinho. Ah, embaixo é o mesmo modelo daquela roupinha que veio lá na atualização do pet shop, ó. Ah, gente, que bonito! Tem o formato de abacaxi, de sorvetinho. Desse outro lado... Agora sim, eu acho que esse é pra gente, ó. Deixa eu ver. Não, gente, não é pra gente? Meu Deus! Então, pra que que será, gente? Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Será? Ah, é pra gente sim. Olha só, é uma coroa! Olha que legal! Muito bonitinho, né, gente? Muito fofinho. Será que dá pra colocar no bebê? Vamos ver. Não, no bebê não dá pra colocar. Só dá pra colocar no adulto, né? Tem um monte muito bonitinho de coelho. Ah, esse aqui é igual aquele outro, né? Então, eu acho que dá pra montar a look, tipo, pra o pet, né? E também pra gente, pra ficar combinando. E olha só isso, gente! O que eu imaginei. Quando a gente montou a nossa própria loja, a gente deixou lá aqueles acessórios. Porque eu pensei, vai ter acessórios. E, gente, realmente teve acessórios. Esse outro lado aqui é a parte, né, gente? Que... Olha que tem um segredo aqui atrás. Não tá abrindo. Tem um segredo aí. Essa parte aqui é aquela parte que apareceu no spoiler. E aqui a gente pode ver batons. Gente, pincéis. Ai, que fofo. Olha a caminha. Caminha de gato. Gente, tem um monte de coisa. Ali atrás eu acho que é segredo. Uma nuvem, uma estrela e um coração. Eu acho que a gente tem que preencher aquilo ali. Que é um segredo. Desse outro lado tem um monte de caixas. Olha que lindo. Muito fofinho. O que será que é isso? Abajur? Será que é um abajur, gente? Olha! Tubo de linha. Será que dá pra gente fazer coisas? Uau! Dá pra gente fazer um montão de coisa legal. São pelúcias. A gente consegue fazer pelúcias, gente. Que top, gente. Amei. Amei. Muito, muito, muito legal. Será que o que mais dá pra fazer? O que é isso? Será que tem algum segredo? A luz. Dá pra apagar a luz. Acender e apagar a luz, né? Muito legal. Muito fofinho, gente. Ali atrás tem mais coisas. Tem flor, né? Tem garrafinha de água. Tem essas caixas, né? Tem gatinho também. Gente, o que será que acontece quando a gente preenche aquele segredo ali? Deve acontecer algo muito legal. Será que é presente pra gente ou pro nosso pet? E o que é isso, gente? É uma vela? Será que é uma vela? Gente, olha uma vela. Que legal. Será que são velas perfumadas? Talvez sejam velas perfumadas, ó. Ali dá pra colocar o gatinho. Não, não pode colocar o gatinho porque ali é o segredo. Olha que caneca linda. Tem o formato da pata de um gatinho, gente. Muito fofinho. Tem o espelhinho também. Desse lado aqui a decoração é toda roxa, né? Lilás e rosa. Tem até aqui essa florzinha muito bonitinha. Atrás tem esses armários, né? Pra colocar o nosso pet, o nosso gatinho. Muito bonitinho. Eu sei que vai ficar muito legal. Aqui desse lado, gente, é a parte da maquiagem. Gente, tem um monte, monte de opção. Olha, abrimos. Ah, tem que apertar em cima na luzinha. Olha só. Tem um coração e um batom. Não passou nele? Será que você... Olha, passou, gente. Que lindo. Será que uma esponja? Parece ser uma esponja, ó. O batonzinho e ali... Ah, eu acho que esse coração aí é pra gente colocar lá daquele outro lado que a gente tava. E daí a gente vai preenchendo as coisas, ó. Quer ver? Aqui, olha, aqui tá o espaço do coração. Encaixou. Agora falta a nuvem e a estrelinha. Aonde será que tá a nuvem e a estrelinha, gente? Aqui desse lado também tem essa cabine de fotos. Olha que legal essa cabine de fotos, né, gente? Amei, 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 amei. Tem mais opção de batom. Esse é um nude, né? Eu amo nude. Tem verde. Uau! Verde! Gente, que legal. Tem um lilásinho, né? Muito bonitinho. E tá numa taça, né? Vocês estão vendo, gente? Numa taça com milkshake. Também tem o batom rosinha. Esse é um rosinha clara. Esse é um rosinha escuro. Muito fofinho, gente. Super delicado. E a embalagem é branca, diferente lá dos produtos de maquiagem do shopping. Que tem alguns batons também, né? Tem alguns blushes e algumas sombras. Só que a embalagem de lá é tudo preta. E dá até pra gente diferenciar, né? O que que é de lá e o que que é daqui da nova loja, gente. E vamos ver. Aqui tem esse banquinho. Uau! Outro segredo! Pessoal, outro segredinho. Aqui tem que ter uma chave. Será que o que tem dentro dessa gaveta? É uma gavetinha, né, pessoal? Será que o que que tem dentro? Aonde será que tá essa chave, gente? Olha só. Aqui tem um tapete de gatinho, né? E, gente, tá embaixo do tapete. Vamos ver. Tem outra máscara. É máscara ou é adesivo? Gente, é adesivo facial. Que legal! Muito top, gente. Muito, muito, muito legal. Agora, pessoal, olha só. Temos aqui um monte de opção de blush. Várias cores, né? E também sombra de olho. Cadê o pincel, gente? Eu acho que só dá pra colocar com o pincel. Olha só. O batonzinho colorido. É muito lindo esse batom, né? Olha que lindo! Muito fofinho. Eu tô louca pra usar. Colocar no meu avatarzinho, gente. Esse batom mega legal. Super bonitinho. E colorido, gente. Dessa vez, veio tudo muito colorido. Olha o tapetinho de morango. Muito fofinho esse tapete de morango, gente. Amei. Amei esse cenário. Eu amei tudo. Veio tudo muito decorado. Tudo muito bonito. Aqui na recepção, gente. Voltando aqui na recepção. Tem essas lâmpadas no formato de estrela, gente. Aqui tem os acessórios que abrimos, né? Eu acho que esses acessórios são pra pets. Tem a sacolinha, né? A sacola que veio no spoiler, né? Que a gente já tinha visto a sacolinha. Muito bonitinha, gente. Aqui temos essa patinha de gato, né? Pessoal, com essa estante de donuts. Parece muito donuts ou é sorvete, né, gente? Tem os ursinhos muito bonitinhos. E esse coelhinho com essa coroa, gente. Olha como tá bonito essa coroa nesse coelhinho. E esses acessórios. Será que esses acessórios são pra gente ou é pro nosso pet? Eu acho que é pra gente. Comenta aí o que vocês acham. Será que é pra colocar em nós, nos nossos avatares? Ou é pra colocar no nosso petzinho? Se fosse pra colocar no pet, eu acho que seria menor, né? Mas são maiores. Muito maiores, gente. Agora, a gente vai entrar aqui nessa loja, né, gente? Na loja de roupa. Aquela loja de roupa que já tem mesmo normal aqui do Avatar World. Essa loja aqui bonitinha, super delicada. E aqui nessa loja, gente. Onde a gente montou a prévia do que seria a nova loja de maquiagem. Aqui tá a outra parte do segredo. A gente colocou lá o coração. E agora tá faltando a estrela, gente. Olha só aonde tá a estrelinha. Ela tá aqui em cima. Muito legal, né, gente? Voltando aqui na nossa loja de maquiagem. Vamos colocar a estrelinha aqui no espaço, gente. E agora falta só a nuvem. Aonde será que tá essa nuvem, pessoal? Será que tá em algum outro estabelecimento? Em alguma outra loja? Ou será que tá escondida em algum outro lugar? Gente, é um mistério. A gente vai ter que descobrir pra desvendar esse grande segredo. Mas antes que a gente descubra, deixa eu mostrar pra vocês algo bem legal que eu também nunca imaginei. Gente, agora temos lente pra colocar nos olhos. É muito legal, gente. Olha só. Além de cores diferentes, cores variadas, né? Também tem de modelinho diferente. Assim como também tem adesivos pra gente colocar no nosso rosto, né? E daí a gente vai brincando, interagindo. Olha só que lua bonita. Dá pra colocar lua, estrelinha, florzinha. Dá pra colocar um montão de coisa legal. E de acordo com a cor dos nossos olhos, gente. Porque daí a gente consegue montar, por exemplo, um look todo de uma cor só. E aqui também veio o blush verde, gente. Olha que lindo. É um verde forte, né? Uau, gente. Essa cor é bastante forte. Também tem sombra, né? Sombra de olho. Olha só, a cor laranja. Tem verdinho também. Dá pra gente colocar tudinho. Montar um look mega legal. Uma make muito top. Muito bonitinha e super criativa. Gente, eu tô amando, amando mesmo essa nova atualização. E já tô mega ansiosa pra montar o meu próprio avatar. E agora, gente, aqui no cabeleireiro do shopping é onde tá a outra parte do nosso segredo. Gente, olha só. Tá faltando agora só a nuvem, né? A gente colocou o coração e a estrela. E a nuvem tá aqui dentro. Olha que bonitinha. Ela é uma nuvenzinha azul. Agora vamos colocar ela aqui pra completar. E vamos ver qual que é o grande segredo. Eu já tô mega ansiosa, pessoal. Será o que vai aparecer? Será que vai ser maquiagem, acessórios? Será o que vai vir agora? O uau é um presente, gente. É um presente maravilhoso. O uau, que legal. É um chapéu. Ah, gente, é um chapéu diferente. Ele é lilás, né? Gente, é um chapéu... Eu não entendi de estrela. O que é isso, gente? Me explica. Olha, tem várias poses na cabine. Olha, essa pose aqui é muito legal. Olha que bonitinha. Ela não tinha nas outras cabines. Aqui a gente tem outras cabines disponíveis no jogo. Mas nenhuma delas tem essa pose aqui. Muito delicada. Muito fofinha. Olha como ela tá lindinha, né, gente? Eu amei essa pose aqui. E agora, gente, temos um pet na nossa loja. E vamos experimentar as coisas. Olha que lindo! Realmente é pro nosso pet, né, gente? Pra colocar na cabeça. Olha a roupinha. Muito lindinha. Muito fofinha, gente. Tem o formato de sorvetinho. Tava parecendo abacaxi. Mas é sorvetinho. Porque a loja é inspirada nesse tema. E até parece com algumas coisas da sorveteria. Ah, dá pra montar um coelhinho no gatinho. Dá pra montar vários looks nele. E look até combinando com a nossa própria roupa. Será que tem mais aqui pra pet, gente? Deixa eu ver. Será que vem mais alguma coisa? Essa parte aqui é de make. É só pra gente, né? Eu acho que não dá pra maquiar o gatinho, não. Eu não acho. Se der pra maquiar o gatinho, aí eu vou me surpreender, viu, pessoal? Mas acho que não dá, ó. É só pra gente mesmo. Dá pra maquiar todo mundo. No bebezinho da nova atualização que teve, não dá pra colocar maquiagem. Mas nele dá pra colocar adesivo, né? Porque tem essa daqui. E é só aquela maquiagem quando a gente tá montando. Se eu não estiver enganada, essa outra aqui não dá pra colocar nele. Nem lente. Porque é uma criança, né, gente? A gente não pode colocar essas coisas em criança. Será que na cabine vai mudar isso? Se a gente colocar na cabine onde vem aquela make pré-pronta, geralmente o avatar sai maquiado. Mas nele, eu não sei se vai pegar essa maquiagem ou se o avatar lord não liberou pra bebê. Eu acho que não liberou, pessoal. Então, a gente conseguiu aqui ter uma prévia de toda a loja. Conseguimos descobrir alguns segredinhos, né? Temos aqui a recepção com um monte de coisa variada. E eu amei a roupinha da nossa funcionária. É uma roupinha muito bonitinha. Assim como também o acessório de cabelo dela. Eu achei que tá lindo. E super combinou com ela, gente. Muito top. No restante da loja, a gente descobriu alguns segredos legais, né? Descobrimos aqui alguns acessórios pra colocar no rosto, maquiagem. Aqui no fundo também tem um monte de coisa legal pros nossos pets. Batons muito bonitinhos, né, gente? Muito top. Além de muitos, muitos, muitos acessórios, gente. Vocês gostaram dessa loja? O que vocês achavam que ia ter que não tem? E o que vocês achavam que não ia ter e que veio, gente? Pra mim, me surpreendeu. Eu não achei que ia ter coisa pra pet, né? Nunca imaginei que ia ter coisa pra pet. Eu imaginava que ia ter roupa, né? Mas não veio roupa pra gente. Não veio roupa nenhuma. Não imaginei que ia ter uma variedade tão grande de makes, né? E também nem lente de contato. Mas veio lente de contato, né? Pra gente colocar nos olhos. Amei as cores dos batons. Achei que ficou tudo muito lindo. Sem falar na decoração da loja que tá perfeita, gente. Perfeita. Eu amei tudo, pessoal. Amei tudinho. E vocês? Gostaram dessa nova atualização? Se vocês tiverem gostado da nova atualização e também desse vídeo, Não se esquece de deixar o like, compartilhar com os amiguinhos de vocês e se inscrever aqui no canal. Um super mega beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau!